Você que é do signo de escorpião. Vamos lá, escorpião. Vamos lá, escorpião. Vamos talquinha aqui, né, gente? Mudanças para você, viagem para você do signo de escorpião. Então, mensagem chegando, mensagem chegando, papéis resolvidos de uma casa. Olha, mudança de casa, mudança de... Olha só, gente, dinheiro chegando aí. Magia sendo quebrada, vassoura varrendo para fora, tudo que tem que varrer. Tenha calma, tá? Que as coisas vão acontecer. Você fala, opa, está me falando novembro. Gente, entre novembro e março, muita coisa mudando para você do signo de escorpião. Mas olha, vai devagar, tá? Seu caminho está tudo certo. Tudo que você procura e planta, você colhe. Então, seja guerreira ou guerreiro na sua vida de escorpião. Deixa as mágoas para trás, para de guardar coisa. Cuide dos seus filhos, cuide da sua criança interior, cuide de você. Que assim você corta tudo que tem que cortar. Trazendo esse corte nesse momento para você, a força de um mensageiro. Esse mensageiro que o que vai trazer para você? Realmente as viagens, as mudanças. Esse signo de escorpião, esse mês é mês de mudança. Deixa as mágoas para trás, deixa a tristeza para lá, deixa a raiva para lá. Chega de raiva.